A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodias, diz mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodias desentrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Evangelho de São Marcos narra esta refeição, este almoço tétrico. Imaginem num prato a cabeça de um homem, nada menos do que João Batista, um homem que tinha anunciado a verdade e proclamado com toda a força. Pouco depois, o Evangelho de São Marcos narrará uma outra refeição, a da multiplicação de pães. Totalmente diferente. Uma feita de ciúmes, de inveja, de agressão, de vingança da parte de Herodíades. Uma moça que se torna instrumento de um ato tão terrível, tão pesado. Nós aprendemos muito com essas coisas. A história do mundo está cheia de contradições, mas ao mesmo tempo, nós podemos encontrar e esperamos estar no meio dessas pessoas, podemos encontrar pessoas que mantêm a retidão, mesmo no meio de tanta corrupção, de maldade, de vingança, de agressão, de cenas tétricas. Aqui nós ouvimos a narrativa de uma delas, mas existem muitas contemporâneas, bem no nosso tempo, situações terríveis. A violência que se espalha por toda parte. Nós temos a certeza de que aqui existe um mistério da liberdade humana, um mistério da iniquidade que penetra no coração das pessoas. E nós precisamos ter o realismo, o sentido profundo daquilo que é o chamado de Deus para nós. Manter-nos coerentes, embora existam muitas possibilidades e tentações para praticar o mal. Deus nos dê a graça do discernimento e a força para buscar apenas o bem. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.